Olha aí os gols, as imagens do polêmico Sassá. Já se acertou o Cruzeiro com o jogador? Polêmico bom de bola, né? Isso é verdade. É, dentro de campo o cara joga bem. É mais fácil você ensinar um cara a ter uma vida social regrada do que ensinar o cara a jogar bola. Eu não acho, não. Entendeu? O cara lá do Rio de Janeiro, no eixo, eu duvido. É, mas aqui é diferente. O Léo, ele tá tudo acertado com o Cruzeiro, o que falta é o Elber acertar com o Botafogo. O Elber e o seu empresário pediram um salário alto e o Botafogo está estudando a possibilidade. Então depende só do Elber para fechar esse negócio. É bom negócio? Eu acho bom negócio. Vamos mudar o diário. O presidente do Botafogo teria declarado lá no Rio que a pedida foi uma viagem do Elber e do empresário. Foi muito assim, Sérgio? Ô, Léo, eu não tenho acesso a esses números, mas disseram que não foi pequena a pedida dele, não. Então o Elber tem que colocar o pé no chão, tem que ficar tranquilo, vai mudar de área. Tem que pedir muito, porque o Sassá tem muito. O Sassá, isso aqui foi uma foto que ele postou nas redes sociais e por isso ele foi muito criticado, inclusive afastado do time pelo Jair Ventura. A primeira vez que ele foi afastado. Certo. Não fez um jogo pela Libertadores. Qual o trabalho que a Comissão Técnica e o Departamento de Psicologia do Cruzeto tem que fazer com esse garoto? Qual que é a questão que envolve ele? Já passaram alguns jogadores polêmicos aqui na toca da Rafa. Alguns deram certo e outros não. O que o Sassá apronta? Ele gosta de namorar, é da balada? A última dele foi que o Botafogo estava jogando, ele suspenso, Jair Ventura não o tinha chamado para o jogo e ele estava em uma festinha e postando em redes sociais. Por quê? Ele não quer ficar no Botafogo. O Botafogo, gente, com todo respeito, não tem a grandeza do Cruzeiro. Então o Sassá vai vir para o Cruzeiro e vai jogar em um time grande. E jogar em um time grande é diferente, viu, Sassá? É diferente. Mas não muda o comportamento do camarada. Vai ser pior, porque o Cruzeiro é mais organizado. O Cruzeiro não aceita tanta bagunça igual no Rio e no Botafogo. Aí que ele vai ficar deslocado mesmo. Eu acho que vai trazer um problema. Porque ele não conseguiu firmar no Botafogo. É por isso mesmo que vai ser melhor. O Cruzeiro é mais organizado. E o Cruzeiro não aceita. A primeira vai multar ele em 30%, 40% e pronto. O que puder multar. E também é o seguinte. Aqui, lá tem atraso de salário. Aqui não tem. Lá tem... Aqui ele está dentro da toca da raposa. Lá ele não tem aquele centro de treinamento. Então, que venha Sassá. Venha Sassá para o Cruzeiro. Porque jogar bola ele sabe, viu, Leopoldo Siqueira. Sabe jogar bola. Ok, então, Serginho. Obrigado. Bom, vamos falar do reforço.